Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, a primeira coisa, se inscreva no canal família, ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social, e você também internauta, passa a deixar seus comentários, tá vendo, ou deixa like também, para nós vermos se o conteúdo que nós estamos levando para vocês é de melhor qualidade, ok, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top, 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 vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do predador de notícias, o link do Twitter do predador de notícias e o link do Instagram do canal MSTV, ATV, que vocês sabem, chega até você e que não vos bajula, ok família? Então sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa Kamalata Numa responde ao general condenado Zé Maria Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, Kamalata Numa responde o general condenado, enjaulado Zé Maria Vocês estão a entender aqui, como é que a coisa é difícil, hein? Vocês estão a entender? Hã? Vocês estão a entender? O antigo comandante das extintas forças militares da UNITA, general Abílio José Augusto Kamalata Numa Respondeu ao réplico que lhe foi lançado pelo antigo chefe de serviço de inteligência e segurança militar de Angola General Antônio José Maria Para um debate à volta da histórica batalha do quinto com a naval ocorrida entre o governo e a guerrilha de Jonas Savimbi em março de 1988 no sul de Angola General afirma que aceita apenas debater a verdade Na sua resposta enviada ao Will Pasta News, o antigo líder militar da UNITA Refere que a sua disponibilidade é total para este debate Desde que as autoridades judiciais o permitam Uma vez que o desafiante Zé Maria se encontra enjaulado em casa Encontra-se preso, detido, não, detido não, preso em casa Estão a ouvir aguardando o recurso do Tribunal Supremo Respeitante a sua condenação de três anos de prisão por extravios de documentos militares das Forças Armadas Angolanas O antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar de Angola General Antônio José Maria telefonou no passado dia 23 de março A TV Zimbo para avisar que desafia o antigo chefe de Estado-Maior da guerrilha da UNITA General Abílio José Augusto Camalata Numa Para um debate sobre o tema da batalha do quinto com a navalha Eis a íntegra da resposta de Abílio José Augusto Camalata Numa Que atualmente exerce o cargo partidário de Secretário Nacional dos Antigos Combatentes da UNITA Soube no dia 28 de 3 de 2020 do repto lançado por Sr. General Zé Maria Ao Sr. General Abílio Camalata Numa Para debate sobre a dita batalha do quinto com a navalha Primeiro, trata-se de um general que andou distante do teatro e de operações do Lomba 87 Ou, saudemos, o segundo congresso Tudo quando sabe é sobre o que foi escrito e não sobre o que foi vivido Segundo, trata-se de um general em regime de condenado Por ter usado de forma indevida o erário público Para obter documentos de mercenários sul-africanos Sobre esta dita batalha do quinto com a navalha Para fins que se vão esclarecendo Finalmente, a nossa disponibilidade é de total para este debate Desde que as autoridades judiciais o permitam Não buscamos nenhum protagonismo Apenas a verdade que tem faltado neste país Desde 1974 Obrigado, Abílio Camalata Numa E ó família, depois desta publicação Os militantes do MPLA ficaram furiosos Os bajus do MPLA Que acreditam que a UNITA, ou melhor, perdeu a batalha E que o MPLA ganhou a batalha Ficaram furiosos ao ver o Camalata Numa Chamar de condenado o general enjaulado Zé Maria E aí eles foram e deram esta resposta aqui Olha o que os mages disseram Esses militantezinhos do MPLA Bajuladores do raio Olha o que eles falaram Depois da publicação da resposta do general Camalata Numa Ao pedido de Zé Maria Um condenado Muitos militantes do MPLA Encheram as redes sociais de comentário Mostrando descontentamento A resposta do antigo comandante das falas Em um texto assinado por Lino Botelho de Oliveira O mesmo diz que só trata o general Numa Por general devido a reconciliação nacional Senão ele não merecia este título Vamos ler aqui abaixo Resposta ao general Camalata Numa Caro general Numa Saudações da Angola ao Pacificada Chamou-me a atenção a sua resposta Ao general condenado enjaulado Zé Maria Sobre a batalha do Cuito-Puanaval Na qual alude mercenários Hã? Estão a ouvir? Sul-Africanos Hã? Mercenário desde 1975 a 2002 Será? Senão os soldados sul-africanos Que cometeram a barbaridade de casinha O que eram? Não se compadeceu com os massacrados? Caro general Numa Assim lhe trato Um respeito da reconciliação Entre todos os filhos e filhas Dessa mãe pátria Que está a braços com o Covid-19 Um outro mal As nossas desgraças Honra e glória Os que, pela razão social e humanas Se tornaram vitoriosos Para que o apartheid caísse E a Namíbia fosse independente Viva Angola E os angolanos Por Lino Botelho de Oliveira Mano, essa história aí do apartheid Que libertaram Nelson Mandela Mano, não tem documentos que provam isso Né? Os sul-africanos não falam disso Senão, um angolano Deveria ser muito respeitado Na África do Sul Entendeu? Um angolano Deveria ser muito respeitado Na África do Sul Vocês estão a entender? Entendeu? Oh! O MP Lá fica aí a contar História História que Nunca existiram História que nunca Não sei lá, família É, mas eu não vou falar muito Sobre esse assunto Eu quero que vocês, internautas Deixem a vossa opinião Aqui nos comentários Que é muito importante Entendeu? A vossa opinião É muito importante Atenção, família Aqui, para se ter Opinião própria Você não precisa ser Ativista Social Ou ativista cêmico Você, cidadão Deve ser dono Da sua própria opinião Não mude Entendeu? E há Então, sem mais blá 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 Vamos lá ouvir A mana, né? Um pouco de comédia Duma nossa irmã Que mora em Portugal A tirar onda A abusar Ou melhor A tirar sarro Com os políticos angolanos Vamos lá ouvir, tá? É mais ou menos isso Saudações irmãos Estão bem? Nós aqui também Na terra do branco Estamos bem A rezar pro senhor Olha aí irmãos Vou te falar uma coisa Vamos já Você curta objetiva Já É assim Coronavírus Coronavírus Não é pra mim Ah, por que não? A Laura é pobre Vai morrer de coronavírus Não Uma das coisas Que me faz ficar assim Mais sossegada É saber que não dou Vou apanhar coronavírus Quico Pilipe Aquela coisa toda João Pinto Vai apanhar coronavírus João Lourenço Vai apanhar coronavírus Todos os deputados Doente lá Da Fenerada Unida Todos os que fatigaram Agora vão apanhar coronavírus Porque coronavírus É pra todos É pra todos É pra todos Não é só pra mim Do prender Do bairro Não Ah, não Você é do bairro Você vive mal Vai apanhar coronavírus Você também que vive no palácio Vai apanhar coronavírus Agora, tios Vocês roubaram Todo o nosso dinheiro em Angola Não deixaram na miséria Nem hospital nos deram Não temos nada em Angola Não há Esse truque Porque não Apanhei Vou na Espanha Na Espanha Tá fudido Ah, não Vou na Itália Tá fechado Ah, vou em Portugal Ah, onde? No cabinho Tá lixado Tá bom Vamos ficar No maio Agora Vocês doem pela Vocês da fenelar Vocês não sei aonde Vão ver Vão saber Vocês vão saber Como é que é Maria Pia Como é que é Ah, como é que é Aquela parte do hospital militar Que cheira marco Que cheira morto Vocês vão saber Aqueles que estão lá Dos tuberculos É quem? Sanatório Vocês vão saber Como é que é sanatório Porque vocês todos Deputados Todos Empelar Unita Fenelar E o empelar Frustrado Unita Frustrado Fenelar Frustrado E os jovens frustrados Que formaram Casa C Vocês todos Doentes Do coronavírus Vão invadir As clínicas todas Vão invadir São abrigando Os aí pro hospital Por que esse truque Porque Ah não Tem o seguro Com o coronavírus Você quer saber seguro Ah não Eu também Tem o seguro Aqui em português Eu também Minha consulta Na trofa Na trofa Foi cancelada E pago E você Tantinho Agora pra vocês Memo Tinando Miala Aquele é quem João Pinto Mano Vicente Zeno Vocês que roubaram Dinheiro da Angola E trouxeram aqui na Europa Tá fudido Sabe por que Mons irmão Deixa de dar um golo No meu espumante Para vos contar bem É que este dinheiro Que vocês trouxeram aqui Está a ser usado Pra comprar em luvas País onde nunca Faltou luvas Ah E Angola Que no hospital Já não tem Levou meu filho Tem oito anos Quando o filho Nasceu na Maria Pino Naquelas A maternidade Lucrecia Pai Levei luvas Mas Agora nos hospitais Já não tem luva Há muito tempo Nunca teve máscara Agora com o coronavírus É como Coronavírus É pra quem Não tem Não tem Não tem Coronavírus É pra todos É pra todos Coronavírus É pra todos Deixa beber Antes que o coronavírus Tô veja Tô veja O vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal Chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não Bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok